Senhoras e senhores, senhor deputado doutor Hudson Leal, senhoras deputadas, senhores deputados desta Augusta Casa de Leis, ilustres autoridades, médicos e telespectadores da TV Alis, boa noite. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe a todos nesta sessão solene em homenagem ao Dia do Médico. É convidado ao local de destaque o deputado proponente desta sessão, Hudson Leal, para os procedimentos regimentais de abertura desta sessão, solene, uma salva de palmas. É convidado a compor o local de destaque o conselheiro do CRMES, representando os médicos da região metropolitana, doutor Rui Lora. É convidada ao local de destaque a médica representando as homenageadas desta noite, doutora Carolina Figueira Falcóquio. É convidado, representando o Sul do Estado do Espírito Santo, os médicos do Sul do Estado do Espírito Santo, doutor Eulê Boixá. Informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Alis, nos canais abertos, digitais e YouTube. As fotos deste evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa. E neste instante, o senhor deputado doutor Hudson Leal, procederá à abertura desta sessão, solene, conforme é regimental. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão, solene, e procederei à leitura de um versículo da Bíblia. Peço a todos, em respeito, que fiquem de pé. Porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga. Ele fere, e as suas mãos curam. Jó, capítulo 5, versículo 18. Podemos assentar? Regimentalmente, fica dispensada a leitura da data da sessão anterior, mas a declaro aprovado, conforme disponibilizado no site da Assembleia Legislativa. Informo a todos, nos presentes, que esta sessão é solene, em homenagem ao Dia do Médico, conforme requerimento da minha autoria, aprovada neste plenário à unanimidade. Todos são convidados, em atitude de respeito, para as execuções do Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, ó pátria amada e do ladrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, esporte, impávio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. A terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulcuras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. A terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela mudasse em um mundo somente, a de sol nossos peitos lupia. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a guardar. Supre a falta de idade e de força, bem dos nobres, valentes e sem par. Salve o povo, espírito santei-se, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Salvemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria, na hora em que seus filhos reunidos, Tão exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores, ornar os troféus da mocidade. Salve o povo, espírito santei-se, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Salve o povo, espírito santei-se, herdeiro de um passado glorioso. É muito difícil, no universo de quase 12 mil médicos atuantes, aqui no estado de espírito santo, tem mais, eu não tenho dado preciso. Um pouquinho mais, o Rui aqui está me corrigindo, não sei o número exato. Você escolher 30 pessoas por ano para receber essa homenagem é difícil, principalmente quando é na área da gente. A gente tem muito mais colegas, a gente tem contato diariamente, bastante colegas médicos. Tem colegas de turma na frente, então, outras faculdades e é difícil de escolher. Então, cada um de vocês aqui homenageado, a vontade era de homenagear todos os médicos do Espírito Santo, todos. Mas é difícil. É uma missão difícil você escolher. Então, cada um de vocês aqui pode ter certeza que é referência para outras pessoas, são informações que chegam para a gente de profissionais que trabalham, assim, se dedicam bastante na nossa profissão. e uma coisa que eu estou fazendo agora, nas minhas homenagens, é tentar mesclar. Está dividida. A maioria era aqui da Grande Vitória. Então, hoje, tem muita gente aqui do interior, tem gente do norte, do estado, que não conseguiu chegar, está difícil parar de trânsito. Então, assim, é difícil você vir lá de Curici para cá. Então, assim, o colega falou, vai ser difícil chegar. Então, mas foi homenageado, depois vai receber a homenagem num tempo oportuno. Então, a sessão vai ser breve, vai ser breve, não tem, é uma sessão de homenagem. Vou franquear a palavra aqui, se alguém quiser falar. Rui Lora representando o CRM, os médicos aqui da Grande Vitória. Doutora Carolina representando as médicas. Tentei mesclar aqui, mas, infelizmente, Carolina, não vai brigar não, hein? Tem mais homens do que mulheres, mas me corre para me homenagear mulheres. E, doutor, eu lhe representando, assim, não só o sul, mas todos os médicos do interior. Então, nós estamos começando a homenagear, não é só na Grande Vitória que se faz medicina, no estado todo. Então, a gente sabe que, por exemplo, o sul do estado tem uma saúde até bem adequada comparada com o norte do estado, mas fazem um papel importante. A gente sabe do papel que vocês fazem no interior. Então, eu gostaria, nesse momento, falando para todos que estão nos ouvindo, não só os 30 aqui homenageados, são todos os médicos do estado do Espírito Santo. Não vou delongar, vou franquear a palavra aqui. Primeiro, Carolina, se você quiser dar uma saudação, você fica à vontade. Boa noite a todos. É uma honra representar as mulheres numa profissão tão digna, tão edificante para o ser humano, que a gente convive com o mais diverso tipo de pessoas, de níveis, de classe. E é muito bom a gente poder colaborar e mudar um pouquinho, amenizar um pouco as dores das pessoas. Muito obrigada, doutor Lund. Doutor Euler, só dar uma saudação, doutor Euler. Boa noite, queria agradecer imensamente o convite que foi feito eu, como médico de cachoeira Itapemirim, intensivista, mas eu agradeço muito e que todos tenham uma boa noite e que Deus nos abençoe. Meu amigo Rui Lora. Boa noite a todos. A minha palavra só poderia ser de agradecimento. Agradecer por essa homenagem em meu nome e também em nome do CRM, embora eu não esteja aqui oficialmente representando o CRM, estou aqui como pessoa física. agradecer e louvar essa iniciativa conduzida hoje pelo doutor Hudson, que é um colega exemplar, exemplar. Em todos os aspectos, é um colega que é participante da atividade médica, que ele consegue coordenar com a atividade de deputado, que é uma proeza. Então, eu quero agradecer em nome de todos os componentes do CRM, principalmente dos demais colegas, essa homenagem merecida que a classe médica recebe no dia de hoje. Obrigado. A gente refletir, enfim, para a gente estar aqui defendendo. Aqui você consegue. É muito difícil para você, numa votação aqui, você conseguir alguma coisa de interesse para a classe médica. Então, a gente usa aquilo ali, o plenário é uma metralhadora. Então, quando a gente vai cobrar, o ideal é a gente ganhar no voto, mas quando você não ganha no voto, você vem para a discussão, você tenta mostrar as coisas que estão erradas. Vou dar um exemplo aqui, amanhã vou começar cedo, seis horas eu tenho cirurgia cedo, na oftalmo. Vou falar uma coisa que eu conheço bastante, e alguns colegas aqui, oftalmologistas, sabem o que está acontecendo no Estado do Espírito Santo. Algumas empresas estão vindo, e de uma maneira muito venal, preço baixo, colocando em risco a população. Tem alguns oftalmologistas que estão aqui, e causando acidente em empresas que vêm de fora. Então, nós estamos sofrendo isso, doutor Helder. E vocês também perderam lá no Sul, também uma empresa ganhou, lá do Norte, o que chega de denúncia é o com médico. Infelizmente, vou mandar para o CRM, o CRM tem que fiscalizar, a gente vai e manda tudo para o CRM, o CRM vai investigar. Então, assim, a gente tem que mostrar, fazem licitação sem pedir RQE. Tem médicos oftalmologistas atendendo e operando que não tem o RQE de oftalmologia, isso é muito grave. Então, é que só dois deputados, você batendo, cobrando do secretário, levando ao governador. É um processo licitatório que cada hospital faz de uma maneira, e é difícil o Estado controlar isso. É muito grande o Estado para controlar. Quando viu que ganhou licitação, aí entra juridicamente e vai, e a população exposta ao risco. Tem uma foto que eu mostrei, que falaram que era só dois pacientes sendo operados na sala. Eu tenho certeza que era quatro. O cirurgião virava para um lado, operava o outro, o outro já pintado para operar, não existe. Então, assim, é uma exposição desnecessária. Então, nós estamos aqui para cobrar, e eu vou para cima e cobro, uso o plenário, e eu vou da maneira que tem que ser feita. Recebendo os colegas fazendo a denúncia e encaminhando para o CRM, que é o órgão, para fiscalizar. E o CRM nosso vai fiscalizar, que é o papel nosso, do CRM fiscalizar. Eu falo nosso porque eu fiquei dez anos como conselheiro, eu sei que é uma situação muito difícil você receber uma denúncia contra um colega. É difícil para a gente. E para o colega que recebe a denúncia é pior. Você, quando chega uma carta do CRM, você se assusta, treme, você não está acostumado com isso. Mas esse pessoal não está nem aí, não é uma, nem duas, nem três. Tem colega que está operando, que vem de fora, vem de avião fretado, e opera assim, de uma maneira que não estão nem aí. É número, tem que fazer cem cirurgias. Então, eu convido os colegas, eu estou no terceiro mandato, é cansativo, é muito cansativo. Convido os colegas para refletirem e de colocarem o nome à disposição para vir candidato a deputado estadual. Um dia eu pleiteei e consegui. Não é difícil não para nós médicos, é só trabalhar sério que conseguem. Está certo? Não é momento da gente falar de política, é momento de festa. Vamos começar a homenagem que muita gente tem que ir para o interior. Está certo? Pode continuar. Obrigado a todos. Momento especial desta sessão solene. A partir de agora, o senhor deputado Hudson Leal fará a entrega da Ordem do Mérito Médico Capixaba, doutor Afonso Schwab, aos homenageados. Não tem colega, eu posso pedir ao Rui Lora aqui, o mais experiente, para assumir a sessão. Fica aqui na cadeira. Criada por meio da Resolução nº 3.106, de 1977, a Ordem do Mérito Médico Capixaba, doutor Afonso Schwab, é uma homenagem da Assembleia Legislativa conferida ao médico que tenha prestado relevantes serviços ao Estado do Espírito Santo ou ao Brasil, ou que tenha alcançado projeção nacional ou internacional no campo da medicina. Diante disso, para receber a primeira homenagem desta noite, é convidado o doutor Leonardo Medlig de Souza Cravo. Os familiares que estiverem presentes podem participar deste momento das fotos, por gentileza. Já os familiares do doutor Leonardo, por gentileza. Graduação em medicina, residência em oftalmologia pela Universidade Federal Fluminense, especialista em doenças da úvea e em retina clínica e cirúrgica. Retinopatia da prematuridade pela Universidade Federal Fluminense, mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, preceptor de cirurgia de retina no Hospital das Clínicas. Doutor Lúcio Gomes Ferreira. Formação em medicina pela Universidade Iguaçu, em Itaperuna, Rio de Janeiro. Médico atuante há 10 anos, é pediatra intitulado e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Atua nas unidades de saúde em Mimoso do Sul, Anchieta, Itapemirim e na UPA Marataízes. Música Música Doutora Carolina Figueira Falcóquio. Graduação em medicina pela UFIS, residência médica em oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP. Médico atuante é conselheira fiscal da Unimed Vitória. Música 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 Doutor Carlos Roberto Valiati. Música Formação em medicina pela UFIS, pós-graduação em acupuntura e medicina tradicional chinesa e em perícias médicas. Música 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 Doutor César Fracalossi Barbieri Aplausos Graduação em Medicina pela UFIS Residência em Oftalmologia pela Universidade do Rio de Janeiro Instituto Benjamin Constant Fellowship em Catarata e Cirurgia Refrativa pela New York Eye and Ear, Nova York Sócio do Centro Capixaba de Olhos e do Grupo Oftalmológico Vision One É membro titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia E da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa E da Sociedade Brasileiro de Oftalmologia Doutora Daniele Boni Cecino Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo Residência Médica em Oftalmologia na Universidade Federal de São Paulo Fellow Cirúrgico de Retina e Vitreo É Médica Oftalmologista Especialista em Retina Clínica e Cirúrgica Retina Pediátrica com Foco em Retinopatia da Prematuridade Lembramos que as fotos deste evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa Doutor Diego Paiva Moulin Formação em Medicina pela Multivix Residência de Oftalmologia no Hospital Federal de Bom Sucesso, Rio de Janeiro E se especializou em Retina Clínica e Cirúrgica no Hospital de Olhos no Paraná, Curitiba Doutor Eule Boechat Graduação em Medicina pela Universidade Federal Fluminense Especialista em Terapia Intensiva e em Nutrologia Médico Clínico e Intensivista É atualmente o coordenador do Centro de Tratamento Intensivo Geral do Hospital Unimed Sul Capsaba Médico Clínico e Intensivista 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 Doutor Fabrício Baia Oliveira Peçanha Formado pela Faculdade de Medicina de Campos, especialista em cardiologia pela Universidade Federal Fluminense e em ecocardiografia pelo Instituto Nacional de Cardiologia, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, atua em saúde pública nas cidades capixabas de Rio Novo do Sul, Icunha, Marataízes, Itapemirim, Anchieta e Alfredo Chaves. Doutor Fabrício Maté de Regiane Graduação em Medicina pela Emescan, especialização em cirurgia plástica pelo Instituto Ivo Pitangui e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Residência Médica pela UFIS, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro efetivo da Associação de Ex-Alunos do professor Ivo Pitangui, Sociedade Europeia de Rinoplastia e das principais sociedades internacionais. Doutor Fernando Roberto Zanetti Graduação em Medicina pela Emescan, residência em oftalmologia pela Unicamp, título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mestrado em Ciências Médicas pela Unicamp, Membro titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Retina e Vítrio, preceptor da residência médica do Hospital Evangélico de Vila Velha, sócio fundador da clínica CRV Oftalmologia. Felipe Mofate Vivas Formação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Campos, residência médica em oftalmologia pelo Hospital Federal de Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Atuação na Oftalmologia e Medicina do Trabalho, atendendo nos municípios de Mimoso do Sul, Muqui e Cachoeiro de Itapemirim. Doutor Galdino João Nobre, aqui representado pelo Coronel Coutinho. Doutor Galdino, graduação em Medicina pela UFIS, possui título de especialização em Ginecologia e Obstetrícia, pós-graduação em Medicina Intensiva, médico ginecologista obstetra, atua no Hospital e Maternidade de Alegre, Muniz Freire e UNA. Doutor Hugo Batista Pedroni. Graduação em Medicina pela Emescan, especialização em Terapia Intensiva, atuou em diversos hospitais da Grande Vitória, atualmente trabalha na UTI Neurológica do Hospital Meridional de Cariacica e no Hospital de Urgência e Emergência. Doutor Hugo Dionísio Gomes da Silva Berger. Graduação em Medicina pela UVV, pós-graduado em Generalista, pós-graduação em Atenção Básica da Saúde pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente trabalha na Estratégia da Saúde da Família em Laranja da Terra, é plantonista na Unidade de Urgência e Emergência no município de Itaguaçu. Doutora Luísa Chagas Reuter Mota. Graduação em Medicina pela Fundação Educacional da Serra dos Órgãos. Residência em Oftalmologia pelo Hospital Federal de Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Fellow em Córnea e Doenças Externas. Em Cirurgia Refrativa e em Lentes de Contato pelo Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Alergia Ocular, Rinite e Imunoterapia pelo Instituto Brasileiro de Alergia e Imunologia. Atualmente sócia do Hospital de Olhos de São Mateus. Chefe do Setor de Lentes de Contato do Hospital de Olhos São Mateus. E sócia da Clínica, Luísa Reuter Conceição da Barra. Doutora Marcela Vivas Gonçalves Gamboa Leite. Gratuação em Medicina pela Universidade Severino Sombra em Vassouras. Residência em Clínica Médica no Hospital da Aeronáutica e residência em Cardiologia no Hospital Federal de Bom Sucesso. Médica Cardiologista atua em seu consultório em Mimoso do Sul. Trabalha também no Centro de Especialidades da Unimed Sul Capixaba. No Centro de Especialidade do Hospital Evangelico de Cachoeiro de Itapemirim. E em seu consultório particular também em Cachoeiro de Itapemirim. Doutor Marcos Vinícius Pinheiro. Graduação em Medicina pela UFIS. Residência Médica pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Maternidade Odete Valadares. Em Cachoeiro de Itapemirim, exerce a função de médico ginecologista obstetra. Coordenador do Serviço de Cirurgia Ginecológica do Hospital Infantil. Plantonista e representante da Especialidade na Unimed Sul Capixaba. Preceptor e professor no curso de Medicina da Multivix Cachoeiro. Doutor Márcio Ferreira Luz. Graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, UFMG. Especialização em Oftalmologia na Clínica Oftalmológica da Faculdade de Medicina da UFMG. Subespecialização em Plástica Ocular e Vias Lacrimais, Estrabismo, Córnea e Lente de Contato. Organizou e dirigiu o Setor de Oftalmologia do Hospital Doutor Doris Silva. Consultório, Emergências e Cirurgias de 1986 até Aposentadoria, no ano de 2015. Atualmente, exerce atividade como Médico Oftalmologista em Consultório no Centro Especializado de Oftalmologia de Vila Velha. Doutor Michel Chamon Mamere. Graduação em Medicina pela UFIS. Pós-graduação em Ginecologia Ambulatorial e em graduação em Gestão na Saúde Pública. Foi Secretário Municipal de Saúde em Rio Novo do Sul. Médico atuante, atende nos municípios de Cunha, Rio Novo do Sul e Itapemirim. Atualmente, é o Diretor Técnico do Pronto Atendimento Municipal de Rio Novo do Sul. Doutor Murilo de Arnordoli Soares. Graduação em Medicina pela Emescan. Pós-graduado em Medicina da Família pela UERJ. Serviu como Oficial da Marinha no Brasil na função de médico no Hospital Naval Marcílio Dias. Fez sua especialização em Oftalmologia no Centro de Estudos e Pesquisas Oculistas Associados. Atualmente, atua como Oftalmologista na Clínica Amor Saúde Vila Velha, Clínica Mais Visão em Cariacica. E no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, como Vitória, Misericórdia de Vitória. Onde, além de exercer sua função como Oftalmologista, também é Preceptor e Chefe de Serviço da Residência Médica de Oftalmologia do Hospital. Doutor Mike Carlos da Silva. Graduação em Medicina pela Emescan. Residência Médica pelo Hospital Asa Norte Brasília, Distrito Federal. Título especialista em Clínica Médica e Oftalmologia. Médico Oftalmologista, atua nos Hospitais Meridional e São Francisco em Cariacica. E no Centro Especializado Oftalmológico de Cariacica e Vitória. Doutor Rafael Rocha Ferreira. Graduação em Medicina pela Emescan. Pós-graduação em Atenção Primária à Saúde, Geriatria, Psiquiatria e Gestão em Saúde 4.0. Mestrando em Direção Estratégica de Organizações de Saúde. Conduziu o projeto de Educação Médica que capacitou centenas de médicos para atuação em emergência durante toda a pandemia de Covid-19. Professor Universitário. É médico de referência em Saúde do Idoso e Saúde Mental no município de Laranja da Terra. Atual Diretor Técnico do Hospital Municipal São João Batista no município de Laranja da Terra. Atual Diretor Técnico do Hospital Municipal São João Batista no município de Laranja da Terra. Doutor Rafael Lusório Fernandes, especialista em clínica médica e oncologia clínica, possui graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Campos, residência em clínica médica e residência em oncologia clínica, foi um dos fundadores da residência médica na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde também foi coordenador e preceptor do Programa de Residência Médica em Clínica Médica. Atualmente é coordenador do Serviço de Oncologia da Unimed Sul Capixaba e a Unimed Oncologia. Doutor Rui Lora Filho Graduação em Medicina pela UFIS, residência médica na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, médico especialista em gastroenterologia, foi professor assistente de clínica médica na Faculdade de Medicina da UFIS. Atualmente é conselheiro do CRMES. Atualmente é a Unimed Sul Capixaba e 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 Doutor Rodrigo Rocha Batista Médico graduado pela UFIS Residência Médica em Cirurgia Geral Pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo Em Coloproctologia Pelo Hospital Heliópolis de São Paulo É membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia E do Colégio Brasileiro de Cirurgiões E atua em Linhares no atendimento público e privado Permanecendo esse momento especial Neste momento o deputado Hudson Leal Fará a entrega de um título de cidadania espírito santense O título de cidadania espírito santense É um título concedido a personalidades Que tenham prestado relevantes serviços E incontestável benefício ao Estado Diante disso Convidamos o doutor Luiz Augusto Gesteira de Campos Para que receba o seu título Luiz Augusto Gesteira de Campos É natural de Juiz de Fora, Minas Gerais Médico oftalmologista especialista em retina, vítreo e catarata É diretor clínico de Oftalmo Clínica em Vitória Aonde vem atuando no atendimento clínico E realizando inúmeras cirurgias em nosso Estado Finalizada a fase das homenagens Peço ao deputado por gentileza que retorne ao seu assento Pois neste momento é convidado a fazer o uso da palavra Em nome dos homenageados O doutor Fernando Zanetti Boa noite, boa noite a todos Vou ser breve Fiquei muito honrado com o convite do doutor Woodson Numa homenagem do dia dos médicos Conheci o doutor Woodson como primeiro como médico Não como deputado Ele anestesiando meus pacientes E meus pacientes só agradecendo o carinho e o conforto que ele dá Então eu acho que é assim que a gente tem que ser A gente quando decide ser médico A gente tem que gostar de lidar com pessoas Lidar com gente Porque a gente vai ter que aprender a confortar A orientar A prestar uma medicina baseada em evidência É muito importante E não esquecer que a nossa prioridade Seja a saúde do doente Não esquecer isso em nenhum momento E fico extremamente honrado e feliz Pela homenagem E compartilhar essa homenagem Com amigos que aqui praticam a medicina Com excelência Obrigado mesmo Neste momento Devolvo a palavra Ao deputado Presidente dessa sessão solene Doutor Woodson Leal Agradecer a todos Eu fui num tempo razoável Menos de uma hora Eu sei que muitas pessoas vão ter que ir para o interior Vão encerrar a sessão Agradeço a presença de todos Só dois colegas que não conseguiram vir Um por não conseguir trocar o plantão E o outro por estar muito longe Me ligou cedo Eu falei Você não vai conseguir chegar às 19 horas Teve que trabalhar lá do norte do estado De Coporanga Então nada mais havendo a tratar Vou encerrar a presente sessão Antes porém Convoco os senhores deputados E senhoras deputadas Para a próxima sessão Que será solene amanhã às 19 horas Está encerrada a sessão Para a próxima sessão Então, vamos lá.